E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, tô aqui na sessão pública do Xbox Series X, tá bom, mano? Que demais! Tem um aninho do JTTR, velho, comando que me segue em live, comando de treta. Legal! Eu vou lá pra cima do IPX-TTTTTTT, que tá de helicóptero agora, IPX-TX-TZ. E vamos ver se vale a pena o vídeo. Já peço pra vocês deixando aquele like e compartilhando nossos vídeos. Vamos pra cima dele. É, gurizada, ele pegou um jato agora, mano. Vamos pra cima dele ali. Tô no meu modo furtivo aqui do raiz. Tá bom, gurizada, utilizando a técnica... Ih, ele tá... Ih, mano, ele tá de... Nem é jato, mano, ele tá de hidra, velho. Se com laser já era fácil, imagina com o raiz aqui, ó. Derrubar um hidra, mano. Jato pesado aí, ó. Vamos ver. Se ele sabe lidar, tá andando na reta aí, mano. Derrubar ele aqui. Meteu um looping. Vambora pra cima do rapaz aí. Mais uma triscadinha. Lembrando que a metralhadora é bem cagada aqui agora, né, mano? Eita, meteu aí um... Ah, quis me pegar no... No planador, no modo vetol. Mas não vai dar certo. Vou subir... Ih, já caiu. Bora tretar com ele no chão, então. Tá de chefe. Tá bom, mano? Eu também tô de chefe. Então vamos tretar com um camarada que é tryhard. Né, mano? Comando jato terror. JTTR, mano. Grande abraço a todo comando JTTR. Vamos jogar pra cima dele aqui. Nossa, não pegou a kill. Grande abraço a todo comando JTTR. Sempre joga na moral o comando JTTR, hein? Por isso que eu vou fazer esse vídeo aí, mano. Porque eu sei que eu vou encontrar um jogador que vai jogar de boa comigo. E eu acho que o nosso IPX... TZX... I... IPX... T... X... Z... I... IPX. Vou chamar de IPX. Vai tretar na moral com a gente aí. Vamos pra cima dele aqui com o nosso pé grande tryhard, mano. Nosso pé grande com capacete tryhard. Esse é o... Esse é o... Famoso... Se vocês quiserem mais show aí do... Do nosso pé grande tryhard, coloca no comentário. Tá bom, mano? Que a gente faz mais vídeos aí. O pé grande tryhard já tem feito vítimas aí na sessão. Vou pegar um TBSzão. Vou arrambar. Vou arrambar. Espera que eu arrame. Come. 1x0. 1x0. Vamos pra cima. X1zinho aqui com... Comando JTTR. Do nosso querido IPX. Vamos ver se ele engole o lancinha. Na rajadinha do lança. Rajadinha do lança aqui. Vamos ver se ele sabe. Não mandou nem... Opa. Olha o lança dele vindo em rajada, hein? Lança vindo em rajada. Movimentação. Lança vindo em rajada. Bora pé grande. Vamos lá pé grande. Vamos lá pé grande tryhard. Vamos pra cima do comando JTTR. É. Olha. Tá chegando, hein? Tá chegando. Tá chegando, rapazinho. Tá chegando perto. Olha que eu vou arrambar, hein? Começa a chegar perto e eu rambo, papai. Ó. Ó, 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 ó. Ih. Rambo, 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 rambo. Ó, eu ganhei no ramo 2x0. 2x0. Olha. Vamos pra cima, mano. 2x0 agora aqui no JTTR. Vamos tretar em igualdade de condições, galerinha. Igualdade de condições aqui com o nosso camarada, amigo do comando JTTR. Tá vindo uma MK2 aí. Eu não sei se vai querer se enfiar aqui na treta. Espero que não. Tem um camarada aqui, um randoloide. Mandando lança, ó. Já acertei a primeira pesada. TBS tankou, claro, logicamente. Se matou. Lança dele chegando. Mas não tá me ameaçando, não vou me matar. Claro, claro. Não me ameaça, não me mata. Não está me ameaçando, não me mata. Vamos, lá tá ele. Vamos lá. Tome, então. Rajadinha, vai. Vai, rajadinha. No vinho aqui tá tirando minha vida aqui, ó. Tem um randoloide que tá aqui do meu lado. Chato pra caralho. Querendo atrapalhar nossa tretinha. Não faça isso. Vou pegar TBS, claro, logicamente. Se o teu adversário tá de chefe, mano, pega TBS. E os lança dele caindo aqui. Vou avançar, mano. Ó, mais uma rajada. Tome, 3x0. Por enquanto, galera, suave. Isso, sem dúvida. Por enquanto, suave. Desculpa. Desculpa aí. Vamos lá, pesadinha, meu querido. Rajada? Não. Não sabe fazer rajada. Mandão teleguiado, eu sei fazer rajada. Tome, se matou. Ah, meu filho, dá licença. É o D-Lies. Dá licença, mano. Isso aqui é coisa pra adulto. Não se envolva, meu querido nubinho. Vamos embora na rajada. Rajada de lança-granada. Só tem aqui no canal. Vai, vai, vai. Olha o teleguiado. Passou pertinho. Não me matei. Agora. Agora ficou perigoso. Galerinha, não esqueça de deixar o like no vídeo. Importante, mano. X1zinho aqui da hora. Tem o nubinho querendo atrapalhar nosso frege aí, ó. Vai morrer, vai morrer. Olha aí, ó. Ô, nubinho, não vai, mano. Vai na rajada. Não vai, nubinho. Não vai assim. Não vai assim, que senão você vai morrer. Vamos embora, vamos pra cima. Nosso pé grande bundudo aí, mano. Aí, ó. Bora, pé grande. Vamos lá, pé grande tryhardt. Vai. Tá o soquinho pra confirmar que vai acertar. Mas não acertou. Vamos lá. Vamos pra cima do JTTR. Ope. Vai. Pesadinha. Pega. Ah! Nossa! Passou lambendo. Vai. Agora vai. Tomei. Acertou o tiro. Acertou. Acertou. A pesada. Tô quase sem vida. Vai terminar na teco, mano. Ele sabe. Não, não, não. Se fosse pra pesada, eu ficava. Vai terminar na teco, aí fica muito fácil. Ele sabe o esqueminha. Dar um tiro de pesada e terminar na teco quando o cara tá de... Tá de TBS, mano. Ele sabe. Ele entende. Ele sabe como é que funciona a bagaça. Tome. Nossa, já me acertou. Boa. Tá bem de sniper ele. Movimentação tá ok. Movimentação dele tá top. Vamos lá. Rajadinha de RPG. Que o meu teleguiado acabou. Corre pra trás do morro. Recarrega. Corre aqui pra trás do morro. Recarregar as armas. É. Vambora. Mas você vai tomar o rajadão, mano. Vai tomar o rajadão. Vai tomar o rajadão. Vai tomar o rajadão. Segura aí. Ai, telefone. Vai. Lá tá ele lá. Vai. Tome. Pesadinha. Vamos lá. Para a pesadinha. Tome. 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 Aí. Boa. Nossa. Beleza, galera. Tirão de pesada. E ele tá usando a pesada com silenciador, mano. Tchuk. Né? Só foi, né? Beleza. Boa. Tá bom. Acertei. TBS tankou. TBS salvou ele. Se matou. É. Ele vai começar a se matar pra não dar kill. É. É bom mesmo. Tá negativo, né? Gurizada. Pelona. Nasceu pra baixo. Pingadinho. Pingadinho de lança. Pra você. Toma aí. Vai chover pra você. Vai chover na sua cabecinha. Pega aí. Olha a chuva. Chuva de granizo. Vai. Vai. Se matou. É. Tava pertinho, né? Senão ele não tinha se suicidado. Nasce pra mim. Vai. Nasceu do ladinho. Tome. Matei aqui porque eu tava dando terreno, galera. Já peguei a C4 no pé, esperei o respawn, mas eu já tava dando terreno pra ele, mano. Aqui não dá terreno. Aqui, ó. Fico aqui atrás, ó. Do morro. E aí fica de boa pra eu mandar minha rajadinha. Se você estiver precisando de uma conta mod com muita grana e segurança, confira o catálogo em chucrute.com. Contas disponíveis para Playstation e Xbox. Agora, se você é do PC, fale com o Telmodis. Qualidade garantida. Ambos os contatos vão estar abaixo. Nossa! Puxou! Olha a recuperação aí do nosso IPX, galera. O IPX do comando J. TTR. O comando feito pra morrer pro sargento também. É, esse comando me segue em live também, mano, tá? Comando JTR do Xbox, famoso, comando antigo já, mano. Comando já tem o seu tempo. Nossa! Engoliu gostoso. Engoliu bonitinho. Ai, que fominha que ele tá, gurizada. Hashtag tá com fominha. Na rajada, então, hein? Rajadão que não teve kill de rajadão ainda. Kill de rajadão na cara, papai. 5x2. Que rajada gostosa do nosso pé grande tryhard. Sai daqui, MK2. Sai daqui, desgraça. Some. Não se meta. Vai. Nossa! Galera, o tiro foi tão preciso que nem ficou vermelho a mira. 6x2 tirão de pesada. Ele não tinha carregado o TBS. Tomou one shot. Talvez eu tenha acertado. É, pode ser que tenha sido na cabeça, mano. Pode ser que tenha sido um headshot. Não deu pra ver aqui. Se foi um headshot. Agora já tá se matando mais. O lancinha pinga. Tô indo pra cima, galera. Na loucura aqui com o nosso querido amigo IPX, mano. Nosso parceiro IPX aqui do comando JTR. JTR. Galera, quando eu gravo... Nossa! Ter ligado de mapa. Pra quem não sabe, ter ligado de mapa é quando você não enxerga o cara na sua mira e atira conforme o mapa e acerta. É aqui o top. Tomem. Mais uma pesada. Tancou o TBS. TBS salvou ele. Carregou o TBS. Acertei quando ele tava se matando. Quase que eu finalizo. É, tá feio. Ó. Tô apertando aqui a situação em cima do nosso querido IPX, hein. Nosso querido IPX está sendo massacrado aí pelo nosso querido pé grande, Treyhard. Vamos lá, pé grande. Esse pé grande é muito Treyhard. Vamos lá, pé grande, Treyhard. E aí, gurizada, gostaram do pé grande e Treyhard, mano? Não! Vocês querem ver ele desossando mais nas sessões de Xbox? Coloca no comentário. Quero mais tretas com o pé grande e Treyhard. Vamos embora. Fazendo mais uma vítima aqui no GTA Online. Sessão pública. Pública, mano. Sessão muito pública. Agora ele tá atrás do caseirio ali. Tá se escondendo no caseirio. Vou mandar um pingadinho que é... Opa, tá chegando. Tá chegando, eu vou... Ó, tá chegando, eu vou rambar, papai. Tá chegando, rambarei, tá chegando, rambarei, tá chegando, rambarei, rambarei... Opa! Ih, rapaz. Pois é. Pois é. Fui mal agora, galera. Sabe o que aconteceu? Eu não... Deu alguma coisa no botão aqui, eu botei pra girar e ele não rolou, mano. Aham, sim. Tem que rolar na hora certa, né, RNG, senão você morre, mano. Tem que rolar na hora certa. Eu não rolei, galera. Olha, tem um enxucaveiro aqui na sessão, ó. Vá de retro, satanás. Tá copiando a ID que eu usava na... Na conta do chucruts. Fecho caveira, mano. Tá copiando aí. Ai! Nossa! Ai! Na hora que eu tossi, cara. Engoliu. Papai! Nossa, tá chegando, galera. Vamos lá, vamos jogar mais sério. Eu tava com um placar muito extenso. Agora tá com só 3 kills. Eu vou jogar um pouco mais sério, galera. Vou me... Abrigar pra recarregar. Tome. Tome. Alô... 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 Teco, teco. Já te acertei uma, eu vou de teco, ó. Ó. Pau, 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 pau. Pã, 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 pã. Ah, 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 ah. É, papai. Se mata. Se mata. Agora eu vou jogar mais sério, galera. Eu vou ligar... Sai daqui, MK2. Eu vou jogar um modo... Vou ligar aqui, ó. Vou botar o botão no modo hard. Eu tava no modo normal, mano. Vai. Modo hard, vai. Te ligue a daço. Vai. Chupa aí, meu querido. Engole. Nossa senhora. Mais uma kill de rajadão, galera. O rajadão do sargento é o mais preciso do GTA. Não vem querer dizer que o seu é melhor, porque não é. Não, é claro que não. Tá bom, galera. Não é. O rajadão do sargento é famoso, mano. É o mega rajadão. O Big Bro já foi. Se liga em mim aqui, mano. Se liga em mim, cara. 9x4. Olha que eu tô aqui, mano. Sou tryhard. Eu sou o pé grande tryhard. Fica olhando pros lados. Eu tô uma tirambão, mano. Tô um tirão. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. O nosso IPX. Comando JTTTR. Ah, mano. Acho que ele vai desistir, ó. Vou atrás da casinha. Vou explodir tudo aí. Pelo menos vai sacudir. Vai te dar uma doideira aí, ó. Ó, parou, mano. Parou o nosso camarada, ó. Nosso raiz aí, ó. Jato terror aí. Eu acho que se entregou, galera. Opa. Tomou. 10x4. Eu acho que tá mais do que bom, galera. Se entregou o nosso querido amigo do comando JTTTR, mano. A tretinha foi... Achei que ia ser mais difícil, cara. Mas foi legal porque... Acho que ele não quer mais. Será que quer? Vamos mandar mais uma aqui. Sabe o que ele quer? Não sei. Sabe o que ele ainda quer, galera? Estou lhe respondendo. Não sei. Quer ainda, meu brode? Quer ainda, meu filho? Tá fugindo. Tá fugindo, meu rapaz, ali. É, mano. Eu, sinceramente... Esperava mais. Mas a treta foi... Foi justa, mano. Ninguém saiu do radar. Ninguém fez nada demais. Tá bom, galera? Tá aí o comando JTTTR representado pelo IPX, tá bom, mano? Acho que ele já meio que... Que desistiu. Tá mandando lança aqui. Ih, mano. Quer mais um pouquinho? Galera, vou ficar mais um pouquinho então, galera. Tudo bem. Ficar mais um pouquinho. Vou pegar mais uma kill com ele aqui, ó. Não sei se ele vai ter condições de recuperar. Porque quando eu ligo o modo hard é difícil, galera. Olha aí, ó. 11. Ah, mano. Liguei o modo hard e já era, mano. Eu não tô afim de jogar no modo easy aqui com ele, não. Até porque é JTTTR, comando de guerra, né, mano? Vou começar a facilitar demais. Quer mais uma, mano? Quer fechar o 12, né? Número par. Gosto do número par, mano. Gosto do número ímpar. Vamos fechar no 12. Sai daqui, ô, big bro. Ah, big bro. Ah, ele... Ele... Nossa, ele acreditou que ia nos... Ele achou que ia nos grifar com essa bagaça aí, né, pai? E aí? Mais um pouquinho? Agora eu já liguei o modo easy, ó. Quando eu boto pra terceira pessoa é porque... Eu tô jogando no modo easy. Eu não sei jogar em terceira pessoa. Eu tô jogando no modo easy. Quando eu boto em primeira pessoa é modo hard. Quer fechar em 12, meu brode? Quer fechar em 12? Vamos fechar em 12? Tô aqui, ó. Liguei o modo I. Agora o modo hard. Modo hard pra finalizar. Tome. Tome. Modo hard finaliza. Finaliza. Modo hard finaliza. Tome. 12. Valeu, cruzada pelona. Grande abraço a todos e até a próxima. Com mais um vídeo do canal. Digo e sargento. Tamo sempre junto. Eu achei que ia dar mais game, mas foi uma treta justa, tá bom, mano? Ele não conseguiu me vencer e nem iria conseguir, tá bom, galera? É, fui extremamente superior ao nosso querido IPX. Mesmo assim, vou agradecer ele pela treta, tá? Vou dar um GG aqui, um God Game pra ele. GG, bro. Valeu, cruzada pelona. Não deixe de deixar o like e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vítima do nosso querido... Hehe. Pé grande. Tryhard. Valeu. Falou. E fui. GG também ele mandou pra mim. Show de bola. É isso aí. Tamo junto. Só brincadeira. E aí E aí E aí E aí E aí